Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estou assistindo aqui mais um vídeo no meu canal John Game Kings. Estamos aqui com a continuação do Shopping Nova Iguaçu. Então deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos. Então, vamos lá! Gente, agora eu vou tentar ver minha força! Bate com mais força! Então vamos lá, vamos lá, vamos lá! Música Gente, agora eu vou ter que mesmo que acertar esses alvos aqui, todos esses alvos. Isso vai ser muito difícil, mas vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Eita, tem um baú aí, ó. Agora, olha. Tira dentro do baú. Ó, tira. Tira. Agora, Leonardo. Arroba? É, Leonardo. Arroba. Arroba, Leonardo. Acertou de novo. Vamos lá, ali, ó. Ali, ali, no apagado. Ali, no barril. Chave. Chave. Ali, ó. Da outra, na outra. Só tem três. Vai. Ei. Vai. 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 Você conhece o Diário de Guadana? E você também conhece o Graffiti Pals? Talvez sim, porque se você tivesse... Se você viu a série, você se conhece. E você conhece... Capão! Capão! Capão agora? Se você viu a série, não sei como você vai. Será que você está com sorte? Se você quiser acessar, vá no www.saraiva.com.br E aí Gente, hoje estamos aqui na Pequena. Olha só que legal! Nossa... Sabe que tinha uma fonte que veio aqui? Tem até uma fonte de fundo! Quer conferir? Uma cartela com 30 ovos brancos é... Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o segundo para receber todos os vídeos de nós. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a primeira parte e a segunda parte. Então, fui! Agora temos nossa convidada especial! Tchau! 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 Tchau!